Feirinha da Gente, o ponto de encontro de toda Caxias. Produtos da agricultura familiar, gastronomia local, artesanato, exposições e muitas atrações. Neste domingo quinze de maio, homenagem ao Dia Nacional do Reggae, com Nação Roots Vinil, Castelo do Vinil, Recordation Vinil e aula de dança reggae com Josi Teles. É das oito às quinze horas na Praça Vespasiano Ramos. Tchau, tchau.